A gente tem uma receita agora, gente, de polenta, a verdadeira polenta das nonas italianas. O repórter Lucas Mendes, lá da nossa TV Gazeta Sul, foi até Venda Nova do Imigrante aprender essa receita. Olha isso aqui. Gente, o que é que nós vamos aprender a fazer hoje? Vamos fazer uma bela polenta. Água, fubá e sal. São esses três ingredientes combinados que produzem aquela deliciosa polenta que a gente costumava comer no almoço de domingo na casa da vovó. São muitas as formas de servir. Pode ser ao molho, frita com queijo e o mais importante, todos eles são deliciosos. A polenta é uma receita tipicamente italiana e para aprender a fazer esse prato simples e delicioso, nós viemos à Venda Nova do Imigrante na casa da dona Angélica, uma polenteira de mão cheia. São mais de 30 anos preparando polentas. A primeira receita ela aprendeu com a mãe, ainda na adolescência. Agora chega de papo. É hora de botar a mão na massa. Ou melhor, na polenta. Dona Angélica, o que é que é preciso para fazer uma polenta nota 10? Primeiro botar o pano no fogo com água e deixar ferver, que está fervendo aí. Depois, jogar o fubá. Vou botar tudo de uma vez. Eu pego essa máquina. Quem não tem a máquina, pode botar uma batedeira. E batendo o fogo assim. Ela está molinha ainda, então vou botar mais fubá. A gente vai botando fubá aos poucos, porque senão ela fica muito dura. E ficando muito dura, ela passa do ponto de ser colentinha. Aí agora, para ver o ponto, a gente levanta assim. Ela está muito mole ainda. Agora já tem 1,2 kg mais ou menos. Agora eu vou botar o sal. O sal também eu não jogo tudo de uma vez não. Eu vou experimentando. Está feita a polentinha mole. Agora deixa cozinhar aqui uma hora de fogo. Deixa cozinhar bem, mexendo. Aqui, olha. Me pegou a gás. Vamos deixar daqui. Vai batendo, eu faço assim, olha. E bate a polenta, fica a polenta sem caroço também. Mas com água sem ventre. Para fazer polenta dura, eu vou acrescentar fubá mais grosso. Porque para fazer a polenta dura, precisa do fubá mais grosso. Então eu vou pegar o fubá mais grosso. Ele está bem grosso. Vou botar aqui. Vou pegar a patezeira. E vou bater. Vou botar mais um pouquinho de fubá. Vou colocar no tabuleiro para deixar esfriar. Isso aqui a gente faz hoje para fritar amanhã. Agora, essa daqui, eu fiz ontem. E ela está durinha. A gente corta e leva e põe para fritar. Ela estava fina e cortou, fritou. Ela já está frita. Agora a tenha vai fazer, preparar a polenta para servir. O queijo ficou um pouco pequeno, mas é porque a polenta ficou grande. Muito bom, né? Essa hora da manhã veio uma receita dessa. Sensacional. Muito legal.